O presidente e o vice chegaram ao Congresso Nacional precisamente às 14 horas e 40 minutos, acompanhados de suas esposas. À sua espera estavam o presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Subir a rampa não foi tão difícil quanto atravessar o plenário da Câmara, tal a quantidade de convidados que queriam chegar até o presidente eleito. O presidente quebrou o protocolo ao assinar o termo de posse. Ele lembrou que durante a campanha-presidente, em 1989, ganhou uma caneta no Piauí. O presente seria para assinar a posse naquela eleição, mas Lula foi derrotado. E a caneta acabou sendo esquecida nas duas vezes anteriores em que ele assumiu o mandato. Mas agora, esse objeto conseguiu se tornar protagonista. Em 2002, eu ganhei as eleições. E quando eu cheguei aqui, eu tinha esquecido a minha caneta e assinei com a caneta do senador Ramos Depp. Em 2006, eu assinei com a caneta aqui do Senado. Agora, eu encontrei a caneta. E essa caneta aqui, o hélito, é uma homenagem ao povo do estado do Piauí. E a caneta acabou sendo mais usada do que Lula imaginava. Durante o discurso, Lula foi várias vezes interrompido por aplausos e, algumas vezes, por uma canção de campanha. Sob os ventos da redemocratização, dizíamos, ditadura nunca mais. Hoje, depois do terrível desafio que superamos, devemos dizer, democracia para sempre. Ao final da cerimônia, Lula passou as tropas em revista, como chefe supremo das Forças Armadas. Não houve a tradicional salva de tiros de canhão, em respeito aos animais e às pessoas autistas, que se assustam com o barulho.